Os moradores do bairro 16 de novembro em Tires, na freguesia de São Domingos de Rana, têm agora três novas mais-valias. Uma horta comunitária, um parque infantil e o jardim Diamantino Dias. Uma homenagem a um homem que aqui vive há 40 anos e que foi o principal impulsionador da legalização do bairro, 16 de novembro. Estou muito feliz. Quando a gente consegue uma coisa que ele conta, deu tanto trabalho e a senhora sabe que isto era tudo e clandestino, tudo. Depois o pagamento das coisas que ninguém tinha dinheiro, é o bairro pobre. Depois temos que saber vir e dar com as pessoas. A homenagem ao Diamantino, acho que foi a pessoa mais importante neste bairro para a legalização dele. Que é de facto daqueles homens de coração grande, muito empenhado, muito resistente, muito resiliente e que, também tratando de um problema que lhe dizia respeito, ajudou toda a comunidade à sua volta a resolver um problema que também era um problema comum de todos. Foi graças a este esforço conjunto entre o senhor Diamantino, enquanto presidente da Comissão de Cooproprietários e a própria Câmara, conseguimos dar a volta a esse problema, que era um problema que não era fácil de resolver. Amigos, vizinhos e famílias juntaram-se também para a inauguração de uma horta comunitária com 28 parcelas. Eu acho que é um projeto bom até para a comunidade, não só para o bairro. Acho uma iniciativa muito boa para as pessoas jovens e para as pessoas mais velhas. Olha que foi a iniciativa, até para mostrar à minha filha como é que será a vida no campo. Uma forma de nós socializarmos mais uns com os outros e criar convívios, o dia das sopas, fazer um convívio mesmo aqui entre todos. Vou semear hortícolas de época. Chalotas, alfaces, que não são as alfaces típicas daqui, como rúculas, e vamos para tomate charri e coisas assim desse género e algumas plantas também aromáticas. Cebolas, que dá bem aqui. Alfaces, gorjetos, que também dá bem. Coupas, agora para o Natal, tomates, alfaces. Aqui foram 28 talhões. Nós já vamos com 377 entregues. Até o final do ano esperamos atingir os 750, mas neste momento ainda estão 1.400 em lista de espera. Uma manhã cheia, onde os mais pequenos não foram esquecidos, o Parque Infantil do Bairro tem agora uma nova cara. Acho que foi uma boa requalificação, uma vez que já estava um bocado, já não estava próprio para as crianças. Não temos onde levar as crianças para brincar, então este parque é uma mais-valia para nós, já mesmo por causa disso. Podemos trazer as crianças para aqui ao fim de semana. Temos muitas crianças cá no bairro e faz-se do sentido termos um parque novo. Três novos espaços no bairro 16 de novembro para miúdos e graúdos no investimento da autarquia de cerca de 100 mil euros. Tchau. 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 Tchau.